Eu acho que a maior dificuldade das pessoas em geral que fazem dieta pra emagrecimento é não ter as comidas, que como eu sempre falo, gente, a fome não espera. Quando você tá com fome, você vai tacar a primeira coisa que tem na geladeira. E geralmente é besteira. Bom, dentro de todo esse período que eu faço dieta, né, que eu faço dieta real mesmo, desde 2015, que foi quando eu emagreci e saí na capa da Sou Mais Eu, desde essa época aí eu entendi o seguinte, cara, quando eu faço um planejamento alimentar, tenho lá o que eu vou comer na primeira semana, o que eu vou comer na segunda, o que eu vou comer na terceira, faço essas comidinhas, vou lá e produzo, passo meu tempo, gasto meu tempo produzindo. As pessoas pensam que pra produzir ela vai demorar muito tempo, e não é verdade, entendeu? Não é. Se você tirar um momento, não, amanhã eu vou fazer as comidas da minha dieta, daí você vai no mercado, compra tudo, sabendo o que você vai fazer na segunda-feira, o que você vai comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você já vai no mercado sabendo o que você vai comprar, entendeu? Então você vai tirar um dia pra produzir a comida da semana toda. Aí quando chegar no domingo, que tipo, o teu último dia de comida você tem no domingo, você no sábado já produz pra segunda-feira de novo, entendeu? Eu falo, o segredo do emagrecimento está no comprometimento com a dieta, e não adianta, não tem milagre. Ou você vai comprar comida, né? Ou você vai comprar, vai comprar de alguém que faça na tua região, ou vai comprar de mim, da Sabor Fit, não sei. Ou você vai engordar, porque a fome não espera. E é assim, ó, gente, agora nós estamos nesse processo de quarentena, né? Tá todo mundo em quarentena, o povo tá em casa. Dizem que a partir da semana que vem que o negócio vai estourar, e que vai ficar feio, eu não sei, Deus ajude que não. Mas tá todo mundo muito ansioso. A gente tá comendo além do que deveria, entendeu? Porque a gente tá ansioso, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo apreensivo, tá todo mundo dentro de casa. O que gera um estresse muito grande, porque uma coisa é vocês ficarem a vida normal, outra coisa é as crianças todo dia dentro de casa, gente. Não é legal, né? A gente ama os nossos filhos, eu sei, mas é uma gritaria o dia inteiro, a casa vive bagunçada. Eu não sei como é que tá a casa de vocês, mas aqui eu não aguento mais nem pra casa. E olha que eu tô lembrando, todo dia, e todo dia tem bagunça, chega o final do dia, cara, é pacote de bolacha, de salgadinha, tudo jogado pelo chão, sabe? E isso gera um estresse e gera uma ansiedade. Já não basta toda essa situação que nós estamos vivendo, né, que a gente não sabe como é que vai ser. Você sabe como vai ser? Não, você não sabe, ninguém sabe, na real. Então, isso gera um estresse. E aí, o que que acontece? A gente come. Então, por isso que eu pensei, não, eu vou lançar agora o curso do desafio com receitas exclusivas, né, que esse vem com módulo extra, ele vem com o módulo que é do meu curso profissionalizante. São receitas que estavam lá, né, que o meu curso profissionalizante custa 3.990 reais. Por quê? Cara, porque você aprende uma profissão, né? E tem muita gente agora que precisa, deste momento, compreender. Porque o povo tá sem dinheiro. E quem tem dinheiro, tá fazendo o quê? Comprando comida. Por quê? Porque está ansioso. Então, a maneira de você arrumar uma chance dentro deste problema, que é um problema, mas arrumar uma chance, uma deixa ali, pra você conseguir matar dois coelhos com uma cajadada só. O empreender e o emagrecer. Entendeu? Porque o que que faz você emagrecer? Você ter as comidas. E por que que você não tem as comidas? Porque você luta pegando receitinhas na internet que não são boas. Ou tem gosto de leite em pó, ou tem gosto de farelo de aveia. As minhas receitas, não. Elas foram testadas, comprovadas, que realmente emagrecem e são boas. Por quê? Porque eu pesava 112 quilos. Porque eu era obesa. Eu gosto de comer. Eu não deixei de gostar de comer. E eu me especializei em criar receitas que sejam tão boas quanto uma comida normal. Tanto que quem come a minha comida fala, ai, não acredito que essa comida é comida fit. Não acredito, não parece. Porque realmente não parece mesmo. Então, a tua chance é agora. Clica aí, vai ficar um link. Tem um grupo no WhatsApp, onde eu vou falar sobre esse lançamento de como você faz para comprar o curso. Eu encontro você do outro lado. E não deixa para depois, não, tá? Porque começa na quinta-feira. Ah, e o melhor de tudo, o acesso é imediato. A partir do momento que você comprou o curso, você já está fazendo a sua aula. Então, se você quer fazer um pão 100% integral, hoje, hoje você pode fazer. Um beijo, seus maravilhosos. Encontro você do outro lado.